Um crime escabroso e que permanecia impune. Segundo testemunhas, poucos dias antes do Natal de 2015, José Carlos dos Santos matou a ex-esposa, Cristiana Lima, de 38 anos, com golpes de pé de cabra. O casal já estava separado, mas como houve desentendimento entre eles para vender a residência da família, o ex morava ainda no mesmo terreno, ao lado de Luciana. O crime aconteceu depois que a ex-jogou um balde d'água em José Carlos. Ela queria dormir e ele estava fazendo barulho no quintal. Por muito pouco, a filha de Luciana não é morta também. Na primeira ela caiu, quando ele deu a segunda, foi quando eu cheguei em cima e ele bateu em mim. Foi quando eu fui me defender, ele deu na minha cabeça, eu caí, eu caí com o braço assim. José Carlos fugiu, mas meses depois, acabou sendo reconhecido quando bebia. José Carlos foi preso quando menos esperava, na saída de um bar nessa avenida, na zona sul de São Paulo. A prisão foi efetuada por policiais militares e ele não resistiu. José Carlos sempre teve um relacionamento difícil e violento com a vítima. Ele sempre se mostrou uma pessoa agressiva, tinha brigas frequentes deles dois, ele puxava faca, puxava martelo pra ela, vinha pra cima da gente com martelo. Cristiana já tinha registrado o boletim de ocorrência por agressão contra o ex, mas José Carlos tem ainda outras contas a acertar com a justiça. Ele é suspeito de ter estuprado uma enteada quando a menina tinha 10 anos. Então quer dizer, já era pra estar na cadeia faz tempo, né? O ex-marido de Cristiana foi levado para essa delegacia e segue para um centro de detenção provisória, onde vai aguardar julgamento.